Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Ó São Tiago, vos trazemos um canto alegre de louvor. Da simples arte de pescar, Jesus aos cimos vos levou. Ao Seu chamado obedecendo, com vosso irmão tudo deixastes. E do Seu nome e do Seu verbo, ardente arauto, vos tornastes. Ó Testemunha Fulgurante, da mão direita do Senhor. Vê, diz, no monte a glória eterna, no orto vedes a sua dor. E quando a taça do martírio, chamou por vós, pronto atendestes. Como primeiro entre os apóstolos, pelo Senhor dela pepestis. Fiel discípulo de Cristo, da luz do céu semeador, iluminai os corações, pela esperança, fé e amor. Dai-nos seguir com prontidão, a Jesus Cristo e seus preceitos. Para podermos, junto a vós, cantar-lhe o hino dos eleitos. Caminhando Jesus viu Tiago e João, os irmãos Hebedeus e também os chamou. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Quero, pois, vos louvar pela vida, e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa. Cantar a alegria em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor. Penso em vós no meu leito de noite, nas vigílias suspiro por vós. Para mim foste sempre um socorro, e vossas asas à sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós, com poder vossa mal me sustenta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Caminhando Jesus, viu Tiago e João, os irmãos ebedeus, e também os chamou. E logo deixando o Pai e as redes, seguirão Jesus. Amém. 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 Águas do alto céu, bendizei o Senhor, potências do Senhor, bendizei o Senhor, lua e sol, bendizei o Senhor, as luzes e estrelas, bendizei o Senhor. Chuvas e ovários, bendizei o Senhor, brisas e ventos, bendizei o Senhor, fogo e calor, bendizei o Senhor, frio e árduo, bendizei o Senhor. Ovaros e garoas, bendizei o Senhor, de hada e frio, bendizei o Senhor, gelos e neves, bendizei o Senhor, noites e dias, bendizei o Senhor. Luzes e trevas, bendizei o Senhor, raios e nuvens, bendizei o Senhor, ilhas e terras, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o pelo século sem fim. Montes e colinas, bendizei o Senhor, plantas da terra, bendizei o Senhor, mães e rios, bendizei o Senhor, fontes e nascentes, bendizei o Senhor, Maleias e peixes, bendizei o Senhor, baleias e peixes, bendizei o Senhor, pássaros do céu, bendizei o Senhor, feras e rebanhos, bendizei o Senhor, filhos dos homens, bendizei o Senhor, Filhos de Israel, bendizei o Senhor, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o pelo século sem fim. Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor, servos do Senhor, bendizei o Senhor, almas dos justos, bendizei o Senhor, santos e humildes, bendizei o Senhor, santos e humildes, bendizei o Senhor, santos e humildes, bendizei o Senhor, jovens, misael, ronanias e azarias, louvai-o e exaltai-o pelo século sem fim. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, louvemos e exaltemos pelo século sem fim. Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus, sois digno de louvor e de glória eternamente. E logo deixando o Pai e as redes, seguirão Jesus. Bebereis do meu cálice que eu devo beber, recebereis o batismo que eu vou receber. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, e o seu louvor na assembleia dos fiéis. Alegre-se, Israel, em quem o fez, e seão se rejubile no seu rei. Com danças glorifiquem o seu nome, toquem arpa e tambor em sua honra. Porque de fato o Senhor ama seu povo, e coroa com vitória os seus humildes. Resultem os fiéis por sua glória, e cantando se levantem de seus leitos. Com louvores do Senhor em sua boca, e espadas de dois gumes em sua mão. Para exercer sua vingança entre as nações, e infligir o seu castigo entre os povos. Colocando nas algemas os seus reis, e seus nobres entre ferros e correntes. Para aplicar-lhes a sentença já escrita, eis a glória para todos os seus santos. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bebereis do meu cálice que eu devo beber. Recebereis o batismo que eu vou receber. Já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nesta construção, para vos tornar desmorada de Deus pelo Espírito. Vós também sois integrados nesta construção, para vos tornar desmoronado de Deus pelo Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Espírito Santo. Faleis deles os chefes por toda a terra. Jesus tomou a Pedro e os irmãos João e Tiago e os levou a um alto monte e ali em diante deles ficou transfigurado. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a Seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador. Na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos. Para salvar-nos do poder dos inimigos, e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança. E o juramento abra o nosso pai, de conceder-nos que libertos do inimigo. A Ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dEle. Enquanto perdurarei em nossos dias, serás profeta do Altíssimo Menino, pois irás andando à frente do Senhor. Para planejar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação. Que está na remissão de seus pecados, pela bondade e compaixão de nosso Deus. E sobre nós, para brilhar o sol nascente, para iluminar a quantos jazem entre as trevas. E na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos. Demos glória a Deus, Pai, onipotente, e a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Jesus tomou a Pedro e os irmãos João e Tiago, e os levou a um alto monte, e ali em diante deles ficou transfigurado. Irmãos caríssimos, tendo recebido dos apóstolos a herança celeste, agradeçamos a Deus nosso Pai todos os seus dons, e aclamemos. O coro dos apóstolos os louva, Senhor Louvor a vós, Senhor, pela mesa do vosso corpo e sangue Que recebemos por intermédio dos apóstolos Por ela somos alimentados e vivemos O coro dos apóstolos os louva, Senhor Louvor a vós, Senhor, pela mesa de vossa palavra Preparada para nós pelos apóstolos Por ela recebemos luz e alegria O coro dos apóstolos os louva, Senhor Louvor a vós, Senhor, por vossa santa igreja Edificada sobre o fundamento dos apóstolos Com ela formamos um só corpo O coro dos apóstolos os louva, Senhor Louvor a vós, Senhor, pelos sacramentos do batismo e da penitência Que confiastes aos apóstolos Por eles somos lavados de todo o pecado O coro dos apóstolos os louva, Senhor Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Deus eterno e todo-poderoso Que pelo sangue de Santiago Consagrastes as primícias dos trabalhos dos apóstolos Concedei que a vossa igreja Seja confirmada pelo seu testemunho E sustentada pela sua proteção Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz à vida eterna Amém